Chega Mais O Chega Mais está no ar Com o elenco mais bonito do Brasil Boa tarde meu Brasil Boa tarde plateia linda Boa tarde você que está em casa Que está no carro Que está na internet Que está em outro planeta Sei lá né onde né Matheus Seja muito bem vinda Porque a audiência aqui A gente está bombando cada domingo mais Em outro planeta é boa né É ótimo Boa tarde Sorocaba Bem vindo Sorocaba Nosso elenco maravilhoso É só a Júlia vir que eu fico mais feliz Ai Matheus Como ele é puxa saco Mas muito obrigada elenco lindo Olha o Deluca, o Felipe Vou nos meus né Oi Júlia, oi meninas E claro o Pós né Pós Sócio DJ que arrasa Sorocaba Estou vendo que vocês estão super animados Então vocês vão ser super bem recepcionados Porque a gente ó Preparou tanta coisa boa para vocês Então dá uma olhadinha O Chega Mais de hoje está imperdível Daqui a pouco Nossa convidada Iris Stefanelli Encara as nossas modelos na mira das divas Ela fala da sua vida Dos seus romances E da sua carreira Ai eu quero um homem que ele já tenha pegado todas E que agora ele queira dar um tempo O Sorocaba lógico foi o primeiro da lista Eu não namorei por causa do meu trabalho Eu tinha terminado um relacionamento pelo mesmo motivo Iris Stefanelli revela que passou momentos complicados na sua adolescência Eu apanhava na escola E minha mãe falava assim Se você apanhar na escola Se você brigar na escola Você apanha em casa Todo jeito eu apanhava e tinha que ficar quieta Também vai se divertir com todo o nosso elenco Avenida Fala pra fora minha filha Tô falando, você que não me ouve E aí? Será que vai rolar beijo no palco do Chega Mais? Beijando o beijo Basta, vai Ah, meu Deus Beijando o beijo Matheus, mas a fera visita a Lelê Fadi E é claro que os looks dos famosos não vão escapar das alfinetadas O que eu quis dizer sobre esse look? Só ela pode usar um negócio desse E a batalha dos sexos está sensacional Pois a disputa entre belas e as feras serve mais a cada semana Está parecendo uma luta livre Vamos pra trás Ops, essa doeu Eu tô nervosa Porque todas as meninas estão acertando Menos a Sabrina Menos a Sabrina? Eu não quero que você se ensinou É daqui a pouco Chega Mais E aí